A gente traz uma denúncia. Uma mulher diz que o parto normal dela foi forçado a tal ponto que a criança ficou machucada. Foi em Santa Rita. Vamos ver na reportagem. O registro que era para ser de alegria foi de indignação. A filha de dona Gerlane Lima deu entrada no hospital Flávio Ribeiro Coutinho em Santa Rita com 41 semanas de gestação. Mas acabou sendo levada para o bloco cirúrgico sem direito a acompanhante para uma cesariana de urgência. Horas depois, Gerlane recebeu a notícia de que a filha teve parto normal. Porém, a bebê estava com essa lesão na cabeça e escoriações no rosto. Minha filha falou que era como um sungador. Ela colocou dentro para puxar a neném. Então, eu acho que foi isso que machucou a cabeça da menina. Ela está abalada, né? E eu mais ainda, né? Porque eu nem dormi ontem. Vendo uma situação dessa, né? Ele partiu o coração. A direção do hospital não quis dar entrevista, mas conversou comigo e informou que a mãe da paciente não pôde acompanhá-la devido a cesariana ter sido de urgência e que a médica que realizou o parto não faz parte do quadro fixo do hospital. E apenas ela poderia trazer maiores informações com relação ao parto. A direção permitiu que eu conversasse com a paciente. Ela estava um pouco abalada emocionalmente e disse que se sentiu violentada e que percebeu que a criança foi forçada a sair através de um instrumento que fez a sucção dela. E que, provavelmente, este equipamento possa ter provocado a lesão na cabeça da bebê. Apesar de emocionalmente abalada, bebê e paciente estão bem. E nós entramos em contato com o CRM da Paraíba que disse não ter recebido a denúncia. Também conseguimos falar com a médica envolvida no caso. Ela pediu para não ser identificada, não quis gravar a entrevista, mas informou que a equipe médica não pôde fazer a cesariana porque a criança já estava coroando um termo usado para explicar o momento em que a criança começa a passar pelo canal da vagina. A médica disse ainda que não foi usado fórceps no parto, e sim um equipamento de sucção para ajudar na saída da criança. E esse equipamento pode ter machucado a pele do bebê, que é muito sensível. Enfim, sempre é importante ouvir os dois lados da história e aguardar a apuração dos fatos. Então, vamos lá.